Um acidente grave que aconteceu, dois adolescentes, olha só, eles estão ali, indo para atravessar a rua, de repente vem um carro em alta velocidade e atropela os dois, freguesia do O, zona norte de São Paulo. O motorista foi preso em flagrante, a informação é de que ele estava bêbado. O Bruno Piscinato tem as informações e os detalhes para a gente, Bruno. Vamos lá, William, embriagueza ao volante, lesão corporal culposa, além do que ele estava acima do limite de velocidade. Aqui, Avenida João Paulo I, você falou freguesia do O, a gente está entre o limite da freguesia do O e Brasilândia, zona norte da cidade de São Paulo, olha só, não tem semáforo, olha a dificuldade que é para atravessar. Eles estavam ali, os dois parados, quando esse carro estava passando e acabou perdendo o controle. Ele invadiu a calçada, veio por aqui, acertou os dois rapazes e aí ele seguiu. Seguiu aqui pela calçada, no primeiro impacto, uma pessoa foi arremessada, um dos jovens foi arremessado. O outro chegou a ser arrastado e detalhe, está vendo essa pedra que está aqui, William? Essa pedra, ela foi deslocada de local e o que chama muita atenção, a gente esteve aqui antes, a gente tenta mover essa pedra, é quase impossível. Ela estava ali, exatamente aqui, o impacto foi tão forte do carro e ele estava arrastando um dos jovens. Um dos jovens foi arremessado, como eu disse, foi levado depois para uma unidade hospitalar, teve fraturas. Agora o caso do segundo rapaz é mais grave, porque ele foi arrastado alguns metros até a colisão aqui com essa pedra. A pedra serviu para diminuir a velocidade do carro, que ainda veio para cá, a gente tem marcas na calçada, marcas deixadas pelo veículo e aí depois o carro parou. Tudo isso foi flagrado por câmeras de segurança, que tem muitos comércios aqui nessa avenida, as câmeras flagraram todo esse acidente, na sequência a polícia militar foi chamada às pressas. Polícia militar e também o socorro para as vítimas, né? Como eu disse, uma das vítimas com menos lesões e a outra estava grave, foi levada para o hospital e esse homem que foi preso aqui, 53 anos, estava nitidamente embriagado, a polícia militar levou ele preso em flagrante por embriaguez ao volante, lesão corporal culposa e é bom a gente colocar, ele estava muito acima do limite de velocidade. Eu vou tentar aqui rapidamente chegar aqui e conversar, mas a senhora está chegando. Minha senhora, com licença, bom dia para a senhora. A senhora trabalha aqui, a senhora mora aqui, a gente está ao vivo, trabalha. A senhora está sabendo do acidente que teve no final de semana? Fiquei, o helicóptero pousou em frente à minha casa. Para atender o rapaz, né? Isso. Estava muito machucado. Eu não sei, porque a gente só viu o helicóptero, mas com certeza hoje a gente vai puxar pelas câmeras. Feia coisa. Foi bem feia. Observou, não tem semáforo e os carros passam rápido. Aqui, só aqui da ONG, a gente já tem quatro protocolos. Pedindo o semáforo ali naquela faixa. Então são acidentes constantes? Direto. É muito atropelamento, motoqueiro, é o tempo todo. Obrigado, bom dia para vocês. Mais uma informação. Esse rapaz que foi atropelado, estava em estado mais grave, o Águia precisou vir até aqui e prestar socorro para que ele fosse elevado. Tamanho era a gravidade da lesão depois desse atropelamento, viu, William? Olha, impressionante, hein? Então o Águia foi acionado aí nesse caso e aí onde o Bruno estava conversando com essa moça é uma ONG. E a ONG fez quatro protocolos pedindo um semáforo ali. Não foi atendido, o motorista talvez tivesse o semáforo também teria passado, porque ele estava embriagado. Então o problema é muito maior com o próprio motorista do que a condição da via. Se diminuir a velocidade, não tem problema. Essa que é a questão, né? Vamos então prestar serviço, a gente podia pedir para o Bruno pegar o contato dessa senhora, vamos levantar esses protocolos para saber por que que eles não foram respondidos a ela. Porque se é um problema já recorrente e ela já havia feito essa solicitação, por que que isso não foi respondido? Talvez o acidente poderia ter sido evitado. Acho que vale a gente ir a fundo nesse caso para prestar um serviço para a população. Se o cara não bebe também, talvez o acidente poderia ter sido evitado também, né?